Fez tanto calor que 10 horas da noite tinha gente no parque. Tomar uma água de coco aí pra refrescar a cabeça. Que fácil não tá esse calor aí. Não, não tá não, tá demais, não tá? Foi um dia quente, viu? Nossa, o garoto tá muito bravo, trabalhando demais até agora, desde manhã cedo. No sol? No sol, bravo. Aí agora dá uma voltinha aqui no parque, dá uma refrescada. É, agora dá uma voltinha, parta, vamos banhar agora, dá uma voltinha, caminhar e depois ir dormir de novo, né? Mas teve gente que gostou e muito desse calorão. O Odair tem 14 anos que vende água de coco e também garapa aqui no Vaca Brava. Você entende do que é dia quente, né, Odair? Entendo sim, entendo muito. Pra você, dia de calor é dia bom? Quanto mais calor, mais quente, melhor pra nós. Mais vende? Mais vende. E dá-lhe água de coco pra matar a sede de todo mundo. E não é à toa que muita gente saiu de casa pra poder apreciar a vista, tomar uma aguinha de coco. Porque, olha, nesse calorão que fez nessa terça-feira, foram 35 graus, o dia mais quente de 2018. Aí não tem outro jeito. Só refrescando mesmo. As temperaturas altas devem continuar até o fim da semana. Nesta quarta-feira, a previsão é de sol com possibilidade de chuva. Máxima em 35 graus e mínima de 19. E a umidade do ar fica acima dos 30%. Enquanto o calor estiver mandando, os vendedores estão felizes da vida e tentando agradar o cliente também. Você vê tanto que o povo não é bobo. O povo vem, obviamente, gosta de sentar numa cadeirinha, né? Apreciar a vista e também tomar um ventinho na cara, porque nesse calor ninguém tá aguentando. Vocês fizeram isso exatamente pra poder atrair o cliente também, né, Rodrigo? É isso, pra atrair o cliente, porque a prefeitura só põe em dois bancos, né? E aí, como o parque sempre, nessa época de calor é muito cheio, a gente põe uma cadeirinha a mais, põe uma cadeirinha menor pra criança também. Aproveitar a nova vista aí, ó, muito boa, viu? Agora, com esse climão, é bom ter alguns cuidados. É a melhor alimentação pra época de calor, pro verão. É uma alimentação mais leve, baseada em frutas, em verduras, né? Não escolher pratos muito pesados, com muita gordura, pratos muito elaborados e bastante água e sucos. E água de coco pra hidratar, que é uma ótima opção. Já tem gente seguindo as dicas. Com calor desse, tem que tomar água de coco mesmo.